E aí, rapaziada! Tudo beleza com vocês, galera? Como é que estamos, todo mundo? Quarta-feira, rapaziada! Trabalhei muito ontem, é no meu trabalho, tá? E agora eu vou me divertir. Tô de folga hoje, amanhã e sexta-feira, então vai dar tempo de adiantar. Por quê? Porque o castelo, galera... Eu ainda não fiz nada, nadinha. Tá do mesmo jeito. Mas, mas, não tem problema. Logo menos nós vamos terminar ele. Esses dias de folga, agora eu termino. Certeza absoluta, galera. E a gente já muda pra cá. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos pro vídeo, porque é o seguinte, meu povo. Vou botar mais armadura aqui. Somente os corações, hein? Rapaz... Ó, galera, como vocês podem ver aqui, eu fiz algumas recompensas aqui. Três, seis, nove. E completei só um, rapaziada. Só um scavenger. Os cofres tão ficando pesados, hein? Tá louco. Mas tá bom. Nós temos bastante coisa pra fazer aqui nesse cofre de hoje. Primeira coisa que eu quero fazer, rapaziada, é abrir essa caixa aqui de completar. Opa, uma relíquia ali. Vamos dar uma olhadinha. Muito bem. Nossa, veio bastante gear, hein? Olha isso daqui, galera. Ela é legendária. Legendária. Nossa senhora. Legendária de 300 a 600 e tá com 736. Ué, de novo. Mas beleza. Porque geralmente fica menor, ó. Ah, tá. Tá, entendi. É porque ela passou. Tá, beleza. Tá, maravilha. Ué, errei. Fragmento de relíquia. Olha o tanto de coisa que nós temos pra fazer aqui hoje. Hum, nós temos coisa pra fazer hoje, galera. E agora é o seguinte. Deixa eu limpar isso daqui, porque isso aqui tudo veio na recompensa. Certo? Certo, bolha. Vamos botar aqui, aqui. Aqui. Você vem pra cá, fica tudo organizadinho aí. Ah, não. É porque eu tenho que estar com a mão livre pra abrir as caixas. Então tá, rapaziada. Quantas moedas de ouro nós temos? 25. Eu não lembro. Acho que tem moedas de ouro aqui nas recompensas, sim. Então nós temos 3, 6, 7, 8, 9. Bora abrir. Bora abrir. Bora abrir. No eco jam, eco jam, eco jam. Mais gear, tem umas coisas ali. Ai, tem mais eco jam ali. Black chromat, chromat, ouro. Nossa, tem bastante coisa aqui. Vamos pegar tudo. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Desligar o ímã pra puxar tudo, né? Desligar não. Ligar o ímã. Vamos ver o que a gente pegou aqui. 50. Nossa. Nossa senhora. Tudo isso aqui é de recompensa, rapaziada. Vocês estão vendo? 35 ouro. Um repair core, que a gente só tinha 3, tinha bastante recompensa bolha. Eu estava aguardando. 4 eco jam, um living pra gente refazer o baú. Ai, rapaziada, eu tenho vontade de chorar cada vez que eu lembro do nosso último episódio. Nossa, que vacilo, rapaziada. Você está maluco? Deixa eu guardar todas as paradas aqui, que nós não vamos usar agora. Para, 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 para lá. Vai para lá. Vai para lá. É aqui. Também tem coisa pra gente guardar. Hum, eco jam eu já vou deixar aqui, ó. Porque já está quase dando para a gente fazer outro living, galera. Nós não temos muito catalyst, mas nós vamos fazer aqui, ó. Os 3. Ai, nós estamos pobres de tudo, rapaziada. Você está maluco? Dá para cortar. Não, você vem para cá. Ó, a gente tem bastante fundamental focus aqui para a gente poder dar uma mudada aí, né? Então é o seguinte, galera. Ah, descobri como é que derrete esse limão aqui, ó. Como é que faz isso aqui virar limão? É na fornalha normal mesmo. Eu achei que era na fornalha especial lá, mas era normal. Joga ela lá. Ela cozinha e vira um limão. Beleza? O que nós vamos fazer aqui primeiro? Vamos identificar todos esses itens aqui? Coisa, hein? Juntei item, hein? Juntei bastante item. Bora. Ó o... Fornesse legging. Cadê? Então aqui... Fornesse. 14. Dá para a gente... Dá para a gente dar uma olhada nessas calças aqui, hein? A base do nosso armor é 16. Nossa, a nossa bota está... Top demais. 16. Nossa senhora. Tem muita coisa para eu ver. Eu vou olhar aqui só o... Eca. Eca. Base de armor. 21 de armor. Nossa senhora. Essa calça nós temos que guardar. Eu vou deixar aqui porque nós vamos fazer o mini eu. Ah... Tem ferramenta nova. Será que vai dar tempo de a gente fazer nesse episódio aqui? Tem muita coisa para mostrar para vocês, galera. Eu fui jogando e eu fui guardando os bagulhos. Falando, não, isso aqui eu vou fazer com a galera. Não, isso aqui eu vou fazer com a galera. Não, isso aqui eu vou fazer com a galera. Olha essa armadura aqui. Vem aqui para você. Essa daqui, olha. Tem 16 de base. Ela tem bastante coisa. Essa não. O imã... O imã a gente vai guardar sempre. Sempre o imã a gente guarda. Escudo. 25% de blockchain. Não, 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 não. Nossa, o escudo continua aqui. 16 de armor. 8 de vida. Essa eu acho que eu vou tentar mexer nela para a gente. Não para o bonequinho. E qualquer coisa ela fica para o boneco daí. Eu entrei ali a nossa. Nossa senhora, olha essa daqui. Tem um sufixo legendário, galera. 20% de thorns chance. Nossa, thorns é bom, hein. Olha essa espada. Puxa vida. Vamos ver essa espada aí. Escudinho, não. O imã a gente vai guardar e o resto a gente vai derreter. Deixa eu só dar uma confirmada aqui, mas aparentemente é isso mesmo. Axie, eu sinto muito, galera. Eu não vou usar Axie. Sinto muito. Eu não gosto. Essa aqui dá para a gente dar uma mexida nela. E essa calça, 14 de base. Deixa ela aí. O resto a gente derrete. Derrete. O nosso é comum. Eu acho que dá para... Pera. Acho que esse capacete aqui, vamos dar uma olhada nele. O nosso é comum, mas ele dá 8 de vida. 8 de vida. Vamos tentar colocar vida e armor aqui. Se a gente conseguir, está ótimo. Ai, 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 ai. 18 de armor e 9 de vida. Mais mana. Item quantity. Thorns chance. Quase que eu derreti o bichinho, galera. Vocês viram isso aí? Quase que eu derreto o bichinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Ha, ha, ha. Exclusive, ó. Como é que fica a nossa cara? Que capacete feio da bexiga, velho. Ah, é tipo maxilar de albône. Tipo maxilar. Ai, que capacete feio. Ah, tá bom. Não tem problema, não. Deixa isso aqui para o nosso boneco. Aí, isso aqui a gente guarda. Guarda, guarda. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Maravilha. O que nós vamos ver aqui agora também? Vamos pegar essa paradinha aqui, ó. Limão. A gente tem que começar a levar. Quer ver só? Bitter lemon. Tá sobrando um espaço nessa mochila bem aqui, ó. Vou deixar nossos limões aí. Por que, bola? Por que, rapaziada? Se a gente estiver muito longe do portal, a gente come esse aqui. Ele adiciona 10 segundos e tira 10 de health. Esse aqui, ele adiciona 30 segundos. E tira os mesmos tantos 10% de health. Então, se a gente estiver muito longe, a gente come aquela paradinha lá, os limão. Porque é melhor para a gente. Economiza. Beleza? Vamos abrir ovo. Vamos abrir... Nossa, é muita coisa. Ah! Esse daqui é para a gente fazer o chamber. Mas eu vou deixar o chamber para o próximo. Porque nós não vamos ter eternal soul suficiente. Esse bichinho aqui, ó. Se eu não me engano, a gente precisa de 180 para sumonar o primeiro. Então, eu não vou nem... Fiz meu bagulho de knowledge aqui. Então, eu não vou nem mexer com esse negócio, nesse bagulho aqui. Ó, uma coisa que eu esqueci, muito importante, galera. Quando a gente abriu a porta lá, a gente completou uma quest. Então, a gente pode ativar essa quest agora. A gente completou ela. Falta só dois agora. Que é... Ah! Esse aqui dá para a gente fazer? Cutting station é esse aqui. Ai, não. Pera. Hum... Cadê o meu silver? Ah, eu perdi tudo o silver scrap, galera. Não, eu estou muito vacilão ultimamente, hein. É... Beleza. Ele não completou a quest. Triste. Tá. Ah, completou. Eee, completou. E agora, o que a gente tem? Qual que é a nossa próxima? Ah, completado a 25 unica. Tá. A gente tem que completar o Artifedon. Essa quest aqui é, tipo, final do jogo. Acabando tudo o jogo. Tá. Bora colocar o bagulho aqui. Bora colocar o bagulho aqui. É, vamos ver se a gente tem algum... Opa. Desligou aí, mano. Caiu uma. É do mesmo set, não é? Bora ver aqui. Bora ver aqui. Bora ver aqui. Esse aqui a gente já tem. Esse aqui a gente também tem. E não é do mesmo set, não. Bora. É do set diferente. Deixa eu ver. Vamos ver os ovos. Será que é o Eater? Será que é o Eater, galera? Será que é o Eater? Ah, minha Nossa Senhora. Ah, minha Nossa Senhora. Blah. Enderman. Enderman. Vá. Tá. Tá bom. Tá bom. Slime é bom. Slime é bom. Tenho dois já. Enderman. Hum, eu quero o Eater. Mas eu não bosta. Catalyst. Eu fiz várias... Vários Mythical Essences. Esse bagulho aqui é caro pra fazer. E agora a gente precisa do Catalyst. Vamos lá. Eu quero o Living. Eu quero o Living. Vou fazer outra sala Living. Ah, um Living. Top. Top, 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 top. Agora nós temos um total de... De, 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 de. Três Living. Ei, 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 ei. Ai, 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 galera. Eu me sinto tão jumento. Toda vez que eu lembro da episódio. Aliás, três não. Tem quatro, ó. Ai, minha Nossa Senhora. Que burro da zero pra mim. Ó, uma laranja. Ela remove os 10% e dá 60 segundos. Um minuto. Essa aqui é boa, mas 3 mil. Eu tô gastando muito nessa parada aqui. Isso daqui, galera. Que que é isso daqui, ó. Nós temos duas Bounties ativas, certo? Uma é quase... É terminar de encontrar os Vault Essence. A outra é matar Vault Fighter. Que essa aqui é relativamente fácil. E tem esse Legendary aqui. Como a gente abriu a porta na areia, a gente não achou. A gente consegue achar esse Lost Bounty aqui na areia. Como a gente não achou, o que que acontece? A gente ganhou um no Quest, tá? Então, agora a gente usa ela e vê qual que é a nossa Legendária. Independentemente dessas duas aqui, ela fica aqui funcionando, tá? Então, Kill Mushroom. Hum, ó o tanto de XP que ela dá. 3 Limão. Um Fundamental Fogo. Nossa! Esse Catarista aqui é engraçado, rapaziada. Vocês vão ver só. Um de Health. Living! Yes! E sem negativo. Esse daqui, ele coloca 30 Modifiers aí random. Aleatório. É uma doideira esse bagulho aqui. Tem uns que sai bom, que dá pra você fazer. E tem uns que é igual o nosso outro. Queria de ver. Só abandonar. E ele dá 27.000 XP. Ou seja, bastante mais que os outros aqui, né? Então, bora lá. O que mais que a gente tem pra ver? Eu vou ficar, por enquanto... Esse daqui... Ah, esse daqui... Por enquanto, vocês podem ver que eu tô preparando uma nova ferramenta aqui. Ah, tá aqui. Tô preparando uma nova ferramenta, tá? Com bastante item quantity. Ainda tá 9.6. Eu vou tentar depois. Que... A nossa ainda dá pra usar. Eu não quero... Ela tem pouco... Ela tem menos item quantity. Mas eu não vou... Eu vou esperar ela quebrar, pelo menos. Não precisa reparar de novo. Mas eu vou esperar ela quebrar. O que eu quero fazer aqui agora, galera? Eu tava juntando pra gente desbloquear isso aqui. Certo? Certo, Bob. Você tava juntando. Só que eu pensei, galera. Pra melhorar a minha situação aqui, eu vou fazer o Backpacks, tá? Porque ele dá o Upgrade de... Ah, não. Poxa vida. É esse daqui que dá o de Feed em Upgrade. Não tem problema, não. Vamos ver... 8. Nossa, mas daí vai mais... Mais 2. Esse aqui tá mais 9. Vai pra 11. Vamos ver quanto é que fica isso aqui. Deixa eu comer minhas 9. Porque a minha ideia era desbloquear esse daqui, Backpacks, e o elevador. Pra quê? Pra gente colocar no nosso castelo lá. Que vai ser bom pra não ter que fazer escada e enfeiar a nossa construção. Então, vamos lá. Quando eu desbloquear o Backpacks, que na verdade o que eu quero é esse daqui. Ai, 11. Tá ruim, não. Que é o Feed em Upgrade que eu quero. Feed em Upgrade. Como é que nós estamos de Knowledge? 3. Dá pra fazer mais 3. Mais um que eu tenho 4. Puxa, até o 11 tá longe, hein? Né. Nós não vamos ganhar o Feed em Upgrade, não. Feed em Upgrade, não. Mas, agora a gente pode fazer uma Backpack. 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 É muito caro essa... Essa beronha. Cadê? Uh, Small Backpack. Uh, é muito caro. Gastão Loot Belt. Larimar. Uhum. Eu acho que eu tenho tudo. Só falta 2 perfeitos desse aqui. Beleza. Vamos colocar aqui. É... Esse daqui, um bloco desse daqui. E a mochila. Eu quero ver se eu consigo... Eu vou usar essa mochila aqui, ó. Que a gente carrega aqui. Ela já tem os filtros certinhos? Tem. Mas não tem problema. Eu assisto pra lá. Vamos embora. Esse daqui. Cenoura também. Só vem uma pra mim. É... O que mais? E essas paradinhas aqui. Aí eu vou tirar esses... Esses negócios aqui. Oh, você vem pra cá, meu filho. Porque ela vai... Se deixar os... Os Upgrade aqui, ela destrói, tá? Então nós temos aqui a mochilinha. Eu não sei se vai... Vai continuar com esses settings aí. Mas vamos ver aqui. Small. Back. Back, 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 back. Mochila, 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 mochila. A gente coloca lá. Daí ele não puxou porque ele é outra coisa. Agora ele vem, ó. Ai, vem a cor e tudo. Interessante. 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 É maior. É maior, rapaziada. Hum, 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 hum. É maior. Ai, ai. Será que eu transformo a nossa outra em outra mochila? Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque daí ela vai ficar... A gente consegue configurar pra pegar quase tudo que é dos cofres aqui nessa mochila. Porque ela é grande. Grande. Olha lá, ó. E veio as configurações da paradinha aqui. Então vamos colocar esses daqui por enquanto. E vamos... Não, não. Você não. Não, nem você. Isso aqui. O refil... Ah, o refil já vem aqui com a paradinha. Interessante. Interessante. Pickup também já vem com as configurações. Ah, legal, pô. Bacana. Dá pra gente configurar aqui agora essas outras coisas. Lógico, eu vou ter que trazer isso daqui tudo pra cá. Pera aí. Não. Não. Vamos configurar. Porque não tá bom, não. Cadê? Porque eu também quero fazer o seguinte, rapaziada. Trazer. Trazer. Trazer os itens. É... Pera aí. Esse carinha aqui. Essas paradinhas aqui. Não tem muito espaço ainda, hein? A gente vem aqui na memória, ó. E isso a gente apaga, 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 apaga. A gente coloca aqui tudo. Então agora tá configurado aqui pra baixo. Ah, faltou o Repair Core. Faltou o Repair Core. Faltou o Repair Core. Vamos deixar ele ali mesmo. Então a gente vem aqui, apaga esse e grava esse aqui. Isso daqui é pro imã. Vamos apagar isso daqui também. Que é o imã que a gente carrega. Esse outro aqui, ó. Do Cup. A gente vem e deixa ele configurar. Não, não. É. Serve. Serve também. Beleza. Agora tá tudo configurado aqui na última barra. E a gente consegue colocar mais dois Upgrades aqui, galera. Ou seja, dá pra colocar Stack Upgrade. Dá pra gente melhorar esse Pick Up Upgrade. Que não sei o que ele faz, nem o Refill. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pick Up. Tier 2. Mas na verdade já dava pra gente fazer. É. Aumenta os filtros. E o Refill. Tá. Tá, 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 tá. Ela é boa pra gente usar nas construções também, ó. Primeiro que você deixa, ela coloca o item no slot que você tá. Porque o primeiro Refill lá, ele vai jogando aleatório, né. Então tá no slot aqui, ela joga. Mas por exemplo, se eu quiser andar com, sei lá, poção. Que agora não dá mais, tá. Mas se eu quisesse andar com poção nesse slot. E eu bebesse a poção. Na hora que eu jogasse o vidrinho fora, ela já colocava o tropoço no lugar, tá. Então é bom pra isso aí. Ela é boa. É boa. É boa. Tá. Nós vamos ver o negócio de upgrade nessa daqui depois. Nessa mochilinha depois. Ai, que bonitinha. Essa daqui. É, com licença, senhor. Vamos pá-ela também. Small back. O problema disso, rapaziada, sabe qual que é? Que se a gente morrer no cofre. Ô, Jebus. Se a gente morrer no cofre. Vai ficar bem mais caro. Vai por mim. Acredita no pai. Vai ficar bem mais caro. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Double pouch. 4 pelos small back. É. Não ficou muito mais caro, não. Tá bom. Aí a gente coloca aqui. Ó, ainda dá pra colocar mais 2. Ô, maravilha. Gastamos 2, Pog? Gastamos. Mas não tem problema, não. Eita. Olha, eu já esqueci do anvil também. É isso aí. Estamos reconfigurando. Ah, que legal. Ah, que legal. Ah, que legal. É, vamos dar uma olhadinha no elevador agora. É, vou desbloquear o elevador? Vou. Vou desbloquear o elevador. Pra gente fazer a nossa paradinha. O elevador, ele é bem barato, galera. Elevator. Pra você, você escolhe a cor dele. Bem barato, acho que eu retiro. Vamos fazer 2 só pra gente testar aqui. Quero fazer branco mesmo. É, white elevator. 1, 2. Beleza? Vou fazer branco só pra gente testar. O que acontece? A gente vai aqui no castelin, tá? Por exemplo, aqui. Deixa eu entrar aqui, ó. Porque a gente não tem entrada, né? Deixa eu quebrar essa parede aqui. Aí, eu coloco esse elevador aqui. E depois dá pra você mudar ele pra ele ficar compatível com o seu chão, tá? Vou colocar esse elevador aqui. Aí, eu venho aqui. Uhum, uhum, uhum. Beleza. Dá pra gente camuflar ele. Mas agora, quando eu venho aqui, ó. E pulo. E dá pra eu colocar lá pra cima também. Porque aqui, ó. Eu quero ver se eu fecho um teto aqui. Porque tá meio estranho. E aí, quando você... Se eu agora eu tô... Eu quero descer, certo? Se eu tivesse lá em cima de novo. Que eu também quero colocar. Era só eu pular de novo que eu ia lá pra cima. Agora que eu agacho. E eu venho pro andar de baixo. Eu venho aqui e pulo. Vou pra andar de cima. Agacho. Vou pra andar de baixo. Top, né, rapaziada? Top. Eu também gostei. Eu também gostei. Isso aí vai facilitar muito a nossa vida. Porque eu vou fazer um fechadinho aqui também. Então vai facilitar pra gente subir e descer. Então, tá, galera. O que mais aqui? Não, isso aqui vai ficar pro próximo episódio. Esses três aqui. Que já foi muita informação nesse episódio de hoje. Tá, maluco? E a nossa ferramenta também. Vou deixar pro episódio que vem. Agora, o que eu quero fazer, galera? Vamos, vamos, vamos. Ó. Vamos fazer um cofre, né? Vamos fazer um cofre, bola. Poxa vida. É tão legal o cofre. Ai, ai. Nossa Senhora. Mas antes, deixa eu ver aqui. Ah, olha aqui, galera. Eu derreti todo o nosso chromat ali. Não, primeiro eu triturei ele nas rodas lá, né? Pra duplicar. He, 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 he. E derreti ele. Se corra bastante. Vamos abastecer essa mochila aqui. Por quê? Por quê? Ah, será que eu consigo colocar outro upgrade nela? Claro, eu consigo. Consigo. Vou fazer upgrade tier 3. Vai, rapaziada. É caro, tá? É caro. A gente acha que não, mas é caro. Uh, uh. E agora? Quantas LANs a gente consegue carregar aqui? Vamos ver. Uh, uh. Ai, eram dois POG? Tá doido. Que isso? Que isso? Nossa Senhora, eu quero ver o máximo. Uh. Nossa, gente. Para. Não. Dois mil. Quanto, quanto, quanto que a gente carrega aqui? Nossa Senhora. Mentira. Ah, tá. Tá. Chegou no limite. 4.096. Ô, Pai do céu. 4.000 itens em um slot. Mano. Mano. Nossa, e se eu colocar mais, duplica mais ainda. Não, não, não. Já tá bom, já. Nossa, o que falta aqui nessa mochila agora é o feed. O feed upgrade e algo. Ave Maria. O bagulho ficou gigante. Ô, peraí, nessa mochila aqui eu tenho dois. Tier 2. Será que a gente consegue fazer dois Tier 3 aqui? Stack. Ó a ganância aqui que faz com o homem. Então nós vamos precisar de um, dois, três, oito, dezesseis. Dezesseis. Aham, aham, aham. E vai gastando POG. Vai gastando POG. Agora. E o refil não. E o pick up upgrade, o que ele faz? Pick up. Mais filtering option. Dá para bloquear mais itens. Não é interessante, não. Ficamos com nove POG. 163 Larimar. Baixou o nosso estoque de Larimar, hein? Não tanto. Não tanto, rapaziada. Tá, agora eu preciso de cenoura dourada. Dá tudo aí para mim. Que agora eu caio na nossa mochila. Que eu ir, não temos aqui. Já tá bom. Olha isso. Eu tô de cara até agora. 4.096 num slot. Um slot. Então tá, né? Então tá. Ah, também porque ele é o stack de 64, tá galera? O stack de 16 caberia menos. Não é mesmo assim? Tá maluco. Tanto de bagulho que cabe aqui. E na nossa mochila aqui também. Ó, top. O nosso... Oh, oh. Vamos usar essa paradinha aqui, gente. Gente, gente. É... Aham, aham. Vai para lá. Beleza. Tá maravilha. Agora. O que nós temos de recompensa aqui? Matar a Valtfighter e Essence. Tá? Tanto faz o cofre que a gente vai. Então vamos abrir um cofre relatório. Vamos. Vamos ver se a gente consegue completar ele. Olha lá, galera. O meu Hunter tá no Living, tá? Porque eu tô... Nossa, eu me perco aqui até agora. Tá no Living. Eu quero achar Knowledge Essence pra gente melhorar o bagulho. Eu tô com dois... Aham. Dois skills pra usar aqui. Só que eu quero deixar pra esse aqui, ó. Summon Eternal, tá? Ele tem um cooldown aqui. A duração do Eternal e tal. Ai, custa dois. Então eu tô deixando pra ele. Que vai ser no próximo episódio que nós vamos fazer. Eu consegui isso aqui, ó. Caro demais. Caro demais. Mas não tem problema. Não tem problema. Então tá. É matar os Valtfighter e Valtessence. Né? É isso? É isso? É isso aí. É... Bora lá. Rapaziada, é... 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 É um scavenger meio difícil de completar. Já aviso vocês. Ou... Precisamos de Gilded? Porque essa vila é de Gilded. Não, mas Gilded tem o quê, rapaziada? Tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Valtessence, Val... E a gente gosta de Valtessence, rapaziada? Muita. A gente gosta muito de Valtessence. Não é pouco, não. É o seguinte, galera. Eu não gosto do Nether. Nem no... No Overworld, no Vanilla. E muito menos aqui dentro do cofre. Por quê? Porque é chato. Chato. Os mobs dão mais dano. É... Eu fico com medo. É ruim. Mas vamos lá, rapaziada. É o seguinte, ó. Eu gostaria de agradecer a vocês aí, tá? Chegamos aí hoje, quarta-feira, 81 inscritos. Beleza? É... Vai saber se até na hora que sair esse vídeo aqui já não entrou mais um, dois aí, né? Hum... Interessante, né? Então, rapaziada. De verdade mesmo. Agradecer a vocês aí que estão participando aí. Que estão se inscrevendo no canal. Os que estão compartilhando. É... Eventer GM. Cara, obrigado sempre, velho. Você está aí desde o comecinho com nós aí. Sempre interagindo no canal, comentando os vídeos. Obrigado de verdade, cara. E é isso aí. Bora lá. Parece que tem um rapaz de Portugal aí também que comentou aqui, ó. Português. Obrigado aí, cara, pelo comentário aí. Se inscreve no canal e bora lá. Eu acho que você me convidou pra jogar no servidor. Mas é... No momento eu não tenho tempo, cara. Você que me convidou aí pra jogar no servidor. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado, muito agradecido. Mas no momento não dá. Porque, como eu já falei antes. Nós não estamos ganhando dinheiro suficiente pra viver de YouTube, né? E o meu trabalho gasta muito. Eu trabalho em restaurante. Então, cara, hosteleria é zica. Você não tem tempo de muita coisa, não. Mas brigadão aí. Obrigado a galera em geral aí. Todo mundo. É... Obrigado a galera em geral aí. Por... Pela força aí. Todo mundo. Beleza? E bora lá, fi. Não esquece, não. Deixa o like, compartilha. E vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Se inscreve no canal também. Então é isso, rapaziada. Olha aqui a gente dando um vacilo. Tá zoando. Vamos ver? Desvivemos 114 mob. 61 baú. 128 minério. Filha de moeda. 12 caras XP sem completar. É! Tá bom. Tá bom. Esse aí foi pelos minérios que a gente minerou. Ó, porque os mob deu 1.600. Baú... 424, 460, 150, 800, né? Deu pouco. E os minérios. Tá aqui os minérios. Cadê os minérios? Os minérios. Onde mostra? Não mostra o XP dos minérios, não? Ah, tá aqui. Daí tá aqui, ó. Ele mostra o total de minérios, tá? E o XP deles de cada um. Não mostra o total de XP, não. Zero é core. Que triste. Tá bom. Tem problema, não. Ah, agora você... Esse baú aqui, ó. Ele vai ficar só pra lixo. Por quê? Esse daqui. A nossa mochila agora, ela tá grande. Certo? Certo, bom. Então, nós vamos esvaziar os lixos daqui. E esses minérios, a gente vai colocar aqui, ó. Por quê? Aí, esses itens tudo aqui, ó. A gente já vai filtrando nessa mochila. A gente vai deixando os itens que a gente usa aqui. Você entendeu? Então, os itens que a gente quer que fique aqui, que é mais fácil loot, fica aqui. Essa mochila aqui, ela vai começar a carregar só praticamente lixo daí. Aí, a gente pode até colocar ela numa drawer aí. Ela pegou aqui porque eu ainda tenho uns espaços abertos aqui, tá? Mas aí, tipo, a gente consegue colocar ela numa drawer, num baú já pra jogar direto fora. Ou, quando a gente desbloquear esse daqui, ó. Também. Cadê? Fizer o Big Backpack. A gente consegue... Ah, já dá pra gente fazer, na verdade. Já dá pra gente fazer esse aqui. Custa 10. Não precisa fazer o Big Backpack, não. Mas eu quero fazer isso pra gente poder se alimentar. Mas agora, eu acho que primeiro eu já vou focar nesse daqui agora. Pra gente fazer os cristais. Porque deixar o bagulho lá pro final do jogo não compensa. A gente já vai estar top. O bagulho é ter a facilidade no começo. Então, rapaziada, vamos botar essa mochila aqui pra gente esvaziar. Nossa, vai bastante rápido. E vamos esvaziar a nossa mochilinha na mão mesmo. Aham. Agora, essa mochila aqui... Ou dá pra gente mudar também, né, galera? Hum... O que vocês acham? Deixar essa mochila aqui também vazia? Fazer um Double Pouches? Aí, a gente deixou uma pra item. Aham. Uhum. Pensa bem, bola. Pensa bem. Dá pra gente deixar uma pra item. Outra pra lixo. E essa daqui a gente faz um... Um Double... Outro Double Pouch. Faz um... Aquele grandão lá. Com quatro mochilinhas dessa. Ou até faz outra backpack. E deixa ela pro... Pra dar... A comida pra... Não, não, não. É... Deixa ela pra dar a comida pra gente. Pra deixar os upgrades aí. Deixar os itens que a gente carrega. Nela. Aí, a gente chega essa mochila. Só descarrega aqui. Chega essa mochila. Descarrega aqui. E já era. Hum... 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 O que vocês acham? Eu achei uma boa ideia. Hum... Eu achei. É... Não temos chard suficientes. Vamos comprar. Vamos comprar? Vamos comprar. É ouro. Afinal de contas, é gold. Tô carregando bastante ali. Já esvaziou a sua mochila. Nós já esvaziamos a nossa mochila. Já. Muito bem. Então, é o seguinte, rapaziada. Iop... Iopi, api, 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 api. Não. Não, não, não. Eu vou despedir de vocês aqui, ó. Vamos fazer uma torre. Uma torre. Uma torre. Tira toda a roupa. Então, é isso aí, galera. Ai, que bonitinha a nossa mochila, cara. Eu não tinha reparado. Que bonitinha a nossa mochila. Então, é isso, galera. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Valeu mesmo o apoio de vocês. Eu já dei um agradecimento no meio do vídeo aí, porque eu sei que vocês não assistiram até o final mesmo. Beleza? Mas, é isso aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. Curte. Compartilha. E bora lá, rapaziada. Sexta-feira tem mais. Falou? E o castelinho já vai estar terminado, eu espero, hein? É isso aí, rapaziada. Aquele abraço e tchau! Se inscreve, 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 se inscreve! E aí